Elevou minha casa Elevou minha casa Elevou minha casa Amém. 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 Cê é bom. Tu vai sober. Já tá bom a boca sem cabeça. M'sabe nunca pensa. Quando dizem boca e contín na cabeça. Coração muito lento é enferma. Amém a boca e pome na problema. Amém. Cê é bom a boca sem cabeça. Já tôm a minha cena. Amém. Cê é bom. Cê é bom. Cê é bom. Amém.